Conforme prometido, aqui está o segundo vídeo do dia. Quero agradecer a vocês aí pelos comentários, pelo compartilhamento, pelo joinha que vocês deram. Direto ao assunto. A Gleice Hoffman deixou a Daniela Lima, cara. Daniela Lima, aquela repórter esquerdista, jornalista ali, que distorce a informação, dissimula. Enfim. Só que a Gleice Hoffman deixou ela totalmente boquiaberta. Nem ela conseguiu, e olha que são aliadas, hein? Nem a Daniela Lima conseguiu esconder ali. Enquanto a Gleice falava, a Daniela Lima falava. Não é possível que você está mentindo desse modo. Olha que de mentira que eu entendo. Mas você, Gleice, parabéns, hein? Lê comigo isso aqui. Campos Neto atua contra o governo e contra o país, diz Gleice Hoffman, a CNN. A presidente do PT, deputada federal, disse que não há justificativa para ter juros de 13,75%. Nem para a meta da inflação estar fixa em 3%. E gostaria que há explicações do Banco Central para ambos valores. Bom, já já vamos entrar nesse assunto, pessoal. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês. Cara, preste atenção do modo que a Gleice Hoffman mente. A Daniela Lima chegou a ficar... Ela chegou a ficar assim... Presta atenção na cara da Daniela Lima, só para você entender. Todo mundo concorda que 13,75% é um juros de matar. Agora, o governo precisa mostrar onde é que vai cortar custo, equacionar os gastos e qual é o novo arcabouço fiscal. Cadê a contrapartida, presidente? Me diga uma coisa. Nós assumimos faz um mês. Assumimos com um orçamento estourado pelo governo... Opa! O orçamento estourado? Bolsonaro entregou o governo com saldo em azul. Esbanjando o dinheiro. Então, vamos parar de mentira. Bom, vamos voltando aqui, senão já perco o raciocínio. Pelo governo do Bolsonaro. Ele gastou 300 bilhões de reais em recursos públicos para tentar ganhar a eleição. Aí nós assumimos e querem em um mês que a gente faça um novo arcabouço fiscal. Em um mês que corte. Nós tivemos que recompor o orçamento do Bolsonaro com a PEC do Bolsa Família. Vocês sabem disso. Vocês acompanharam, gente. Então, é uma barbaridade o que se está exigindo. Vamos com calma. Nós precisamos recolocar o país nos eixos. Precisamos dar atenção para o povo. Isso. Para qual povo? Ah, tá. Para o povo da Venezuela. Para o povo da Argentina. Ah, não. O de Cuba. Você que está me assistindo aí. Você que é um petezento aí. Você que é um mortadelante. Que veio de mortadelon. Que fala aquela língua lá. Mortadelês, né? Todes, todes, aquilo, zelos, elas. Aquelas coisinhas todas lá. Cadê a sua picanha? Cadê a sua cerveja? Cadê, cara? Já chegou aí na sua casa? Não consigo raciocinar perfeitamente que é impossível. Estamos caminhando a passos largos para o mais absoluto fracasso. E eles vão fazer o quê? Segurar o Banco Central numa canetada. Numa canetada. Bom. Então tá errado esse debate. Aí cortar no quê? Se nós tivermos que recompor o orçamento. Tem esse ano para fazer o debate. Por isso que o próprio Banco Central, avaliando isso, tinha que ter mudado a sua forma de ver as coisas. E ter baixado a taxa de juros. Para ajudar o país a crescer. O que é absurdo? Ela também não tem um pingo da noção do que está falando, cara. Ela tá parecendo a Ana Moser aí. Que eu fiz no vídeo mais cedo, né? Caso você não assistiu, assista, cara. Até a Dilma falou assim. Meu, o que essa mulher tá falando? Assista aí. É o último vídeo do canal. O que o Lula vai fazer, cara? Ele vai decretar a canetada no Banco Central. Ele vai. E se prepare para em seis meses o saco de arroz estar custando cem reais. Do mesmo modo que foi na época da Dilma, Temer e Lula. Como é que vamos querer, cara, que o país se desenvolva? Como é que vamos querer que o país baixe os juros, que o Banco Central baixe os juros? Se me coloca a Ana Moser com aquela entrevista que ela deu hoje cedo, como ministra do esporte. Se me colocam a Dade como ministro da Fazenda. É um cara que estudou só dois meses e passou porque colou, conforme palavras dele. Se me colocam a Dilma, presidente do Banco Brics. E como é que você acha que o país vai pra frente se eles querem colocar a Dilma, cara, como presidente do Banco Brics? É um banco de desenvolvimento econômico. Ali está a China, Rússia, Índia, acho que é a África do Sul, o Brasil. Como o cara que vai pra... A Dilma não sabe fazer conta. Assista o penúltimo vídeo aqui do canal, assista. Você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Estamos condenados ao mais absoluto fracasso. E você aí, ó, mortadeleza, que votou naquele cara que foi condenado em três instâncias, viu? Que não foi... Eu não posso nem falar a palavra aqui, senão eu vou sempre dar de processado. Enfim... Senta e espera... Senta. Fica sentado esperando a sua picanha chegar. Pra você tomar com a sua cervejinha, porque não vai chegar. Pode chegar pro povo da Venezuela. Já mandou dinheiro ali pra Argentina. Certamente vai mandar pra Cuba. Mas, pra você, não esqueça. Bom, e pra encerrar... Agora, tem que ser a Dilma? Mas ela foi uma má ministra de Minas e Energia. Lembre-se de Passadina. Ela foi inocentada. Não houve má fé. Mas houve incompetência, na melhor das hipóteses. Ela foi uma má presidente. Eu sei que os petistas gostam da Dilma. Enxergam nela um símbolo de uma injustiça cometida em 2015. Um impeachment que é chamado de golpe, etc. Mas ela não me parece a pessoa mais talhada pra um cargo tão importante. A Dilma tem dificuldade de se comunicar em português. Imagine ter que se comunicar em mandarim por meio de um tradutor. Ah, mas não tem que se comunicar em mandarim. Não, mas mesmo... Coloca-se no lugar do tradutor, que tem que passar pro mandarim a falar da Dilma. Se tá ruim pra você, meu amigo, imagina o tradutor da Dilma, né? Que tem que traduzir. Que tem que ter uma capacidade intelectual, cara, fora do normal, pra conseguir absorver o que a Dilma fala. E tem que traduzir isso pro mandarim. Imagina o cara ali, velho. Não dá, cara. Estamos condenados ao mais absoluto fracasso aqui com esse governo, tá bom? Pessoal, deixe seu comentário aqui. De fato, o que você acha aqui da Dilma? Aqui da Gleici Hoffman? Aquela passada de pano aqui da Gleici Hoffman? E também o que você acha da Dilma, né? Pô, sinceramente, cara, Eu já até sei que você vai escrever aqui. É vergonhoso. É vergonhoso. Me ajude aqui no compartilhamento. Deixe seu joinha. E não ouse a sair desse vídeo sem você conferir a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, tá? É triste, cara. Eu tento aqui fazer um vídeo alegre, mas não dá. Eu começo a ficar nervoso mesmo, bicho. Porque eu vejo isso aqui a todo momento. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso aí não entenderam, né? E há de concordar com a Dilma aqui. Pela primeira vez eu concordo com a Dilma, cara. Vai todo mundo perder. É triste, cara. Ministro da Fazenda, a qual estudou dois meses e passou porque colou, colocando a Dilma agora no banco do BRICS. A ministra aqui do esporte, cara. Aquela outra ministra lá da cultura, Margarete Menezes, né? que coloca o assessor para falar no lugar dela. Estamos condenados ao mais absoluto fracasso. Me ajude no compartilhamento, seu joinha e deixe seu comentário aqui. E não se esqueça de me seguir no Instagram, Telegram e Twitter. Porque se aqui cai, você já sabe onde me localizar. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Renato Tarouco. Tamo junto. Fique com Deus.